E aí galerinha, Rafael do Sítio Prosperas aqui mais uma vez e mostrar a vocês aqui a Acácia Manjo, planta australiana que eu plantei aqui há muito tempo, vou deixar o card aqui em cima para vocês dar uma olhada, eu achei que não ia se adaptar bem a região nordeste, mas todas elas, quase todas elas estão passando de um metro já, essa aqui já passou bem de um metro já. Olha só, essa planta aqui ela dá duas floradas no ano, se eu estiver falando besteira me corrijam aí por favor. E ela produz muito, muito, muito néctar, é considerada a planta das abelhas, essa partezinha aqui ó, verdinha dela aqui é só crescimento, na última semana. Cheio de formiga como vocês podem ver, as formigas não deixam ela em paz. Essa tá grandona e bonitona, aí tem mais essa aqui ó, também essa partezinha dela aqui ó, é verdinha, o caulezinho verde aqui ó, é crescimento recente. As formigas já pegaram ela aqui ó, as formigas já pegaram ela aqui ó, como vocês podem ver, bem grandona, vou mostrar mais ali ó. Vocês sabem aqui ó, vocês sabem que é um plantio em sistema agroflorestal, é um plantio muito diversificado né, tem dezenas de espécies diferentes. Olha essa aqui, essa aqui foi miudinha, plantada miudinha, olha como ela cresce. Um espetáculo o crescimento dessa planta. E ela fica bonita, ela vai ajudar muito aqui na produção de mel, e quando ela crescer ainda dá pra vender a madeira. E aí é uma coisa que eu acho que eu não pretendo fazer. Essa aqui é a mudinha, talvez a menor de todas aqui. Mas ó, impressionante, impressionante mesmo. Essa aqui é uma, é uma jurema, tem que arrancar logo antes que ela comece a querer roubar os nutrientes da luta. Essa aí. Vitona. Tanto ela cresce bem, como ela fica grossa também. Porque essa, o vento, né, em cima delas faz com que ela fique muito forte. É, estamos em novembro, daqui a pouco chega o período da chuva. E eu acredito que elas vão dar um salto ainda maior de crescimento. Show! Show!